Salve, amantes da natureza! Salve, galera! E aí, galerinha! Nesse vídeo, nós vamos dar um alô pro pessoal aqui, uma lista grande aqui de alôs. Mas antes dos alôs, galera, nós vamos estar falando sobre... Ação Solidária. O projeto Ação Solidária, galera. Tem ali uma cesta básica, né? Dá uma olhadinha lá. Uma cesta básica bem caprichada, bem caprichada mesmo. Nós ganhamos essa cesta da Ação Solidária. Né, galera? Agora, o link... Eu vou deixar o link na descrição pra você doar. O link que você quer ajudar o projeto, que eles estão doando cesta básica pra muita... E, ó, não tem nada de... Estão ajudando muitas famílias. Não tem nada de falcatrua, não, tá, galera? É tudo assinadinho. O papel, você assina os termos pra receber. Você tem que assinar, devolver o papel assinadinho. Então, quer dizer, é uma coisa tudo organizada. Sério. Sério, né? Tá? Então, é o seguinte. Se você quiser ajudar, tá na descrição aí o link do Ação Solidária. Tá na descrição aí os links todinho. Tem a página no Facebook. Eu vou deixar tudo disponível aqui embaixo, beleza? Pra você poder acessar lá. E a cesta é boa, hein? Vem café, vem leite, vem... Vem dois arroz, dois macarrão. Vai voltar a mostrar? Você vai mostrar? Tem... Não, eu acho que... E vamos falando, ó. Vem papel higiênico, açúcar. Tem bastante coisa. Vem tudo. É uma cesta caprichada mesmo. Uma cesta bem caprichada. Mas show de bola mesmo. Então, quer ajudar esse projeto a continuar aí? Porque você sabe que a crise não acaba de uma hora pra outra, galera. Vai continuar. Tem muitas famílias aí precisando. Exatamente. Se você tem condições de ajudar, ajude esse projeto. No começo nós ajudamos e agora nós estamos sendo ajudados. No começo nós deu uma e agora nós estamos recebendo uma. Sim. Vamos ajudar. É assim, é um ajudando o outro, né? Isso aí é verdade. Agora vamos lá, galera. Agora vamos pra o Zalu. Ó, vamos tá mandando um Zalu aqui especial aqui pras pessoas aqui que sempre tá comentando no nosso canal. Tem sempre umas pessoas comentando. Quer ler aí, amor? Lê aí uma boa parte aí dos Zalus aí. E aí é um salve pra vocês aí que sempre tá comentando no nosso canal. E agradecimento aos 2 mil inscritos que nós chegamos nos 2 mil inscritos hoje, né? Domingão, hoje. Eu vou soltar esse vídeo hoje mesmo, domingo. Chegamos a 2 mil inscritos. Chegamos a 2 mil inscritos. O primeiro alô eu vou mandar pro Jefferson, Thiago, que é o... O idealizador aqui. Um dos idealizadores. Um dos, né? Exatamente. Sim, que tá com esse projeto aí. Que tá com um projeto aí. Ação Solidária. Sim, verdade. O Jefferson, Thiago, tá bom? Já um alô, um salve aí pra vocês, tá bom? Eu quero mandar também pro canal da Hopi e R Player. É isso aí, galera. Um grande abraço pra você. Léo Cardeiro. Aramaico Fernandes. Sim. Maria José Cardoso. Sim. A Cristina Alves. Cícero e Madalena. Cícero, ô meu amigo Cícero aí. Vida na Roça, Socorro Canastra. Da hora, hein, galera? Muito bom. Se você não conhece o canal da Socorro, vai lá conhecê-la. É show de bola. Socorro Canastra é... Bom demais. Bom demais. Jaqueline Nóbrega. Uma gatinha. Ô, não pode falar isso não, né? Era casada. Foi mal. O canal da Maria do Carmo. Só pode. Receitas da Pedrina. Já roubei essa receita dela já. Adriano Acruz. Eu vou confessar tudo que eu fiz de mal agora. Roubei a receita dela. Na Roça com Rosa. Na Roça com Rosa? Eu já vi também coisas do canal dela aqui. Maneiras de fazer. Muito bom. Não, eu não roubei nada, não. Valdir Souza. Leandro Acácio. Sandra Santos. Ô, amiga Sandra Santos. Quem tiver canal, a gente vai colocar o canal. Sim. Todos os nomes que estão falando, nós vamos deixar aqui na descrição, aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Vai estar no arroba, tá? O arroba e o seu canal. Só clicar no arroba, já vai direto para o canal, já. É. Sandra Santos, acabou. Agora é a sua. Suane Lima. Eu quero falar também. Você quer falar? Quero falar também. Suane Lima. Olha, atenção. Bom, galera, também tem o Caçadora Lagoando com a gente sempre aí. Caçadora Lagoando. Obrigado. Um abraço especial. Ó, fala igual rádio. Também tem o canal Mil Votes, é isso mesmo? Mil Votes. Canal Mil Votes. Cuidado para o novo reeletrocutado, viu? É muito forte Mil Votes. Tome cuidado. Nosso amigo Insta Aparecido aí, o grande imitador Insta Aparecido. Também tem o Tonhão. E aí, Tonhão? Tonhão Brasil. Tonhão Brasil. Está aí embaixo. Nossa amiga Ellen, Ellen Rubia também. Show de bola. Tem a cunhada aí, ó. Cunhadona Lucimara Ferreira. Minha cunhada, obrigada. Tem a Mara Silva também, que está sempre comentando no canal. Simone. Ô, Simone. Simone Barbosa. Show de bola, viu? Canal Tudo Caipira. Nossa amiga Wellington. E aí, beleza? Salve, salve. Salve, salve. Mestre Bocal. É Bocal, né? Bocal. Mestre Bocal. Sempre conosco. Tem o No Stop Reparos Automotivos. Galera, muito show de bola. Tem a Sandra Santos também. Ah, de novo. Eu marquei duas vezes. Duas vezes. É, porque ela é duas. Ó, tem a Raquel Trindade, galera, também. Raquel Trindade. Em branco voltando aí, mas com mais vídeos também. Tem o... Jack Leone. Jack Leone. Hoje eu estava lá na live dele lá. Show de bola. E os nossos amigos aí, os Treinarroças. 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 Show de bola, hein? Quem a gente não falou o nome aí, põe aí embaixo. Não citou meu nome, que a gente aí no próximo vídeo a gente faz. Galera, se der tudo certo, vai ser um dos últimos vídeos nessa casa, sim. Um dos últimos. Não é o último, mas um dos. Então, torce aí, porque nós estamos com tudo quase encaminhado para vender a casa já. Se você conhece um terreno aí na sua região que pega internet, que tem água e luz, seja de chácara, de mil metros, se quer passar para nós aí, põe na descrição, põe no comentário aí embaixo aí, que nós vamos estar vendo aí, ó. Fala, ó, tem um terreno aqui perto de casa que é de chácara, tem internet próximo, tem que ter internet, tem que ter água e luz. É, é especial, né? Porque nós vamos mudar para ele morar numa barraca lá. Não precisa nem ter casa, nós vamos morar numa barraca. Vai ser uma aventura, hein, galera? Vocês vão com nós aí nessa aventura aí. Vamos acompanhar tudo. Ó, vamos mostrar um pouquinho aqui a cesta aqui, ó, para mostrar para vocês que... Ah, esqueci também o que vem, ó. Ah, veio álcool em gel também, ó. Álcool em gel forte pra caramba. Muito bom, gente. Muito bom, vem as máscaras também. Vamos mostrar aqui, ó, mostrando um pouquinho para vocês. Ó, vem papel higiênico, o famoso limpa... Pi, pi, açúcar, né? Ó, leite, ó. Para bom entendedor, o limpa, pi, já sabe o que é o pi, né? Só pode. Ó, arroz, eita, tô fraco. Ó, vem chocolate, eu nem tinha visto que vem chocolate, ó. É, vem achocolatado, ó. Show de bola. Olha o óleo. Vem óleo também. Vem dois feijão. Café. Feijão. Cubá. Açúcar. De novo. Sal. A sal, a feijão. Tem mais feijão, tem mais. Tem duas bolachas. Uma já morreu, já. As que não tá aqui, mas já matou ela, já. Tem uma bolacha de água e sal. Tá viva ainda. Mais arroz. Mais um arroz. Olha só que cesta gigante, galera. Gente, é uma cesta ótima. Ó, projeto aí, ó, galera, não esquece de ajudar. Tá aí na descrição. Ó lá, tem mais coisa ali, ó. Tem, ó, produtos de limpeza. Tem sabonete. Tem detergente. Gente, pasta, sabão, tem tudo. Tudo, galera. Tem candida. Candida. Vem tudo. A cesta muito boa mesmo. Uma cesta pra aliviar bem, ó, uma família aí. O nome do projeto, como é que é? Fala aí, amor. Ação Solidária. É o projeto Ação Solidária. Tá aí o link na descrição. Doe e adote uma família, olha aí. Ó, se você quiser adotar o canal Natureza Sobre Rodas. Doe e adote uma família. Só é você doar lá. Você já... É o projeto. Você doou lá é a mesma coisa que você ter doado pra nós aqui. Então você vai estar ajudando nós também. Vai estar ajudando outras pessoas. E assim é um ciclo, né, galera? Como nós pôs e nós ajudamos, agora nós estamos sendo ajudados. É assim com você também, tá? Um dia que você puder ajudar, ajude. Porque quando você precisar, você vai ser ajudado. Senão, você tá lascado todinho. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Obrigada a todos vocês que estão comentando no nosso canal. Eu quero ser o maior youtuber do mundo. Eu quero passar o pelo pai. Então eu quero ter 100 milhões de inscritos aí, tá? Então ajuda nós aí. Falta pouquinho, pouquinho pra 100 milhões. Comprar 100 milhões, 100 milhões. Falta bem pouco, vó, adora. Só isso aqui, tá? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.